Mimim do Gado Que eu herdei de voo No peito honra e coragem A maior herança que papai deixou Eu não tive oportunidade Eu mal estudei, mal sei fazer meu nome Não é na universidade Quem forma o karate a honrar e o homem Não é na universidade Quem forma o karate a honrar e o homem Eu saí da roça pra ganhar o mundo Não pisei ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo vencedor Sou vaqueiro vencedor Eu saí da roça pra ganhar o mundo Não pisei ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo vencedor Tô vaqueiro vencedor Eu sou um cara que veio da roça De família ao meio de infância sofrida Vaqueiro simples, um maturtonado Filho do mado que venceu na vida Mas trago no braço a força e a habilidade Que eu herdei de voo No peito honra e coragem A maior herança que papai deixou Eu não tive oportunidade Eu mal estudei, mal sei fazer meu nome Mas não é na universidade Que forma o karate a honrar e o homem Não é na universidade